Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo no canal, estamos chegando aqui no distrito de Riacho Grande, que pertence a uma cidade de São Bernardo do Campo, nós vamos fazer um vídeo para ver como que é esse distrito, mostrar o que que ele tem aqui para oferecer para os turistas, mas na culinária, tem uma prainha aqui, a gente vê o que que ele oferece, chegando aqui já falta mais ou menos uns um quilômetro mais ou menos para chegar, aliás falta 200 metros, uma entradinha aqui do Riacho Grande, sentido Ribeirão Pires, então vamos usar essa alça de acesso aqui para chegar no distrito de Riacho Grande, Vamos ver o que que a gente consegue percorrer aqui, para mostrar para vocês, vamos entrar à direita aqui, a esquerda a gente vai para Ribeirão Pires, Parque Estoril, Paranapiacaba, vamos seguir à direita aqui, dá uma volta aqui pelo distrito, e acho grande pertence a São Bernardo do Campo, aqui no estado de São Paulo, vamos entrar à direita aqui, Boa de Paralelipípedo, vai dar uma tremida na câmera um pouco aqui, aqui nós temos a Prefeitura de Riacho Grande, Subprefeitura de Riacho Grande, na direita aqui tem a Biblioteca Machado de Assis, vamos circular aqui pelo distrito, pelo distrito, Manter a direita aqui, Manter a direita aqui, Manter a direita aqui, Sentindo a unidade básica de atendimento de Riacho Grande, aqui no final de semana tem bastante movimento, tem bastante restaurante por aqui, Então o pessoal costuma usufruir aqui para passar o dia, Aqui a gente está aí no sentido da balsa, estamos vendo aqui uma lumozine, na nossa frente aqui, muito usada em eventos, casamentos, comemorações, muito bonita essa lumozine aqui, vamos seguir aqui para ver se a gente vai desbravando aqui, distrito de Riacho Grande, comemorações, e aí Se inscreva no canal. Aqui tem muita chácara. O pessoal usa para fazer confraternizações, festas, aniversários. É bem procurada essa região aqui para este dia. Aqui é um local bem tranquilo. Hoje é uma sexta-feira. Bem tranquilo aqui. Estão indo no sentido balsa da Quacetuba. Estão indo no sentido. Estão indo no sentido. Estão indo no sentido. Continuamos aqui no sentido a balsa. Já estamos nos aproximando aqui. Não sei se vai dar para chegar lá. Não sei como é que está a fila da balsa. Vamos ver se a gente vai conseguir mostrar aqui como é a balsa aqui. O que eu estou vendo aqui já tem uma fila. Então vamos seguir em frente. Como nós não vamos entrar na balsa. Vamos soltar ali e fazer o retorno. Um desvio aqui. Um desvio aqui, um pequeno desvio. Se eu consigo parar ali e mostrar para vocês aqui. Então aqui, um desvio aqui. Um desvio aqui. Um desvio aqui. Um desvio aqui. A última balsa vai até o Grajaú em Santo Amaro. Vamos mostrar para vocês. A beleza aqui é por aqui. Com a represa Billings aqui. E lá no fundo a balsa. Muito bacana a visão daqui. E agora nós vamos retornar. Porque não pode parar por aqui. E vamos até a prainha agora. Nós estamos retornando aqui depois de chegar até a balsa. Agora vamos voltar para a parte central do Riacho Grande. E vamos dar um pulo até a prainha. Onde tem bastante restaurante. E nos finais de semana tem bastante movimento. Você que nos acompanha aqui nas nossas viagens. Se você ainda não é inscrito no canal. Aproveita para fazer sua inscrição. Dá seu like. Compartilhe esse vídeo. Se você gostar. Se você tiver algum comentário para fazer a respeito da nação. do nosso conteúdo. Deixe seu comentário aí para a gente. A gente tem muita coisa para mostrar ainda no canal. O canal está começando agora. E conta com a. Colaboração de vocês aí para. mostrar muito conteúdo. Tchau. 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 Vamos voltar agora ali para o centro, no Riacho Grande, fazer um outro caminho de retorno aqui. Um local bem cuidado aqui, Riacho Grande, a prefeitura tem tomado conta direitinho, aqui tem uma subprefeitura mesmo, como é um distrito, tem um subprefeito aqui que toma conta dessa parte da cidade aqui de São Bernardo. Estamos de volta aqui na parte central, aqui ó, Murilo's, restaurante, serve uma costela, é um restaurante tradicional aqui, Riacho Grande, muito bem frequentado. Não sei se estiver passando alguma vez por aqui, não deixe de vir fazer uma degustação aqui no restaurante. É muito bacana, uma comida de bom gosto, boa qualidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui pessoal, é a parte onde fica os pescadores. Onde aos finais de semana é bem movimentado, os restaurantes todos funcionam por aqui e muito turista vem até aqui, nessa parte da represa, para tomar sol ali, você vê o pessoal fazendo pescaria ali, pessoal chegando para pescaria. Aqui tem vários restaurantes. Aqui tem vários restaurantes. Aqui, esses cadeias ficam com várias mesinhas aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal se alimentar, tomar um drink, tomar aquela cervejinha. Jetski do Corpo de Bombeiros Do outro lado lá também Tem Mais pescadores por aqui Várias barraquinhas aqui, vários quiosques Aqui já temos um pessoal Almoçando São vários quiosques aqui Um lugar muito gostoso, é bem agradável aqui O pessoal está Tem até o pessoal nadando aqui Estamos aqui à beira da Represa Billings Muita gente aproveita aqui para fazer piquenique Apesar de a gente estar bem próximo aqui Do litoral Mas quem não vai até o litoral pode Fazer um passeio por aqui Temos ali um restaurante Caravelo Que atende ali na Bem no meio da Represa Vamos chegar mais próximo ali para mostrar Tem passeio de lanche aqui também Aí temos duas Duas embarcações aqui Que funciona como restaurante Três 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 embarcações Aqui o preço do Passeio de lanche São 20 minutos de passeio Aqui está os preços Muito bacana aqui Restaurante flutuante aqui Uma embarcação Restaurante Caravela Flutuante Tem mais um ali Restaurante Flutuante Nautilus Muita lancha por ali Muito bacana aqui a localização Tem uma música de fundo aqui Da lancha Pessoal passeando ali Bem estruturado aqui Ali está o guarda-vidas Preparado ali para qualquer eventualidade Pessoal Andando de jet ski ali Vamos ver se a gente consegue focalizar ali Muito bacana Esse aqui quer Tirar todo o estresse da semana Aqui É aqui que você vai tirar Pescando Tranquilo Olha aí Sem pressa Sem trânsito Só Tirando onda Restaurante aqui Santa Praia Você que Assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado por assistir o vídeo Mostrando aqui Tem um batalhão da polícia Guarda civil municipal Polícia militar Tem muita segurança por aqui Você que Assistiu o vídeo até aqui Faça a descrição Deixe seu like Deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Vamos encerrando o nosso vídeo por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo